SAM I AM Tá, vamos lá Youtube Normal Recursos do abrigo Moderados, vou deixar padrão Tá galera Tempo padrão, entre invasões Aleatório, 10 a 20 dias Tá bom, Nandrinho, 10 a 30 dias Vou deixar tudo padrão Vamos lá, vou pegar Todos os personagens Padrão Vou mexer em nada galera Quer jogar tutorial? Vamos jogar tutorial, que faz tempo que eu não jogo Mais um jogo de sobrevivência Que a gente vive em um bunker Um sobrevivência Pós apocalíptico E 2D, tá galera É muito bom, muito gostoso Você pode passar horas aqui O negócio é gostar 10 de um mundo acabou Acabou faz 20 anos galera Esses caras estão sobrevivendo até hoje Beleza Nos juntamos a essa facção Quando o seu líder acabará Descobrir o local perfeito Para seu Quartel General O bunkerzinho Chegamos Nosso bunker No dia 1 Tutorial Bem-vindo ao tutorial De Shelter de 2 Você Percorrerá Múltiplos estágios Que vão Ok, vai Só vai Me ensina aí Cara Olha só Esse aqui É 2D 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 Meio diferente Galera Tá, cada um aí Tem um Tá com fome Tá com sede Tá com O que que tá acontecendo Aqui com vocês galera Isso é uma necessidade De um Cada um personagem Isso aqui tá com fome Tá com sede Tá com sede Ó, aqui ó Fome Sede tá no vermelho Então Então É bom ir Beber Cara Esse aqui Tá com fome Esse aqui Tá com sede Beleza Beber água Beber água E você vai comer Dispensar Como é uma normalzinha Cada um tem as estrelas Aqui Qualidade Tá galera Então Come esse aqui E vamos ver se vão melhorar O que que tá fazendo Tá parado aí Ó Cal 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 Que nome esquisito Cal 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 vai comer Aqui ó Automatizar as necessidades Ok Aí cada um pode fazer Umas coisas Assim Sanitário Vou deixar automático Tá Vocês vão pro banheiro Dormir Não vou deixar automático Nem chuveiro Sanitário Pode cagar à vontade Mija à vontade Beber Comer Dormir Eu que cuido Fechou Repara a cisterna Na superfície Tá Cisterna tá aqui em cima Então Reparar Ó Aqui Temos o coletor de água Coletor de oxigênio Cadê, cadê Oxigênio aqui Dá licença Dá licença ao tutorial Reparar Purificador de água Purificador de água Tá aqui embaixo Não É isso aqui Purificador de água Nossa cisterna Cadê Purificador de água Mano Ah tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá bem Você Repara isso aí Perfeito Eles vão gastar um tempinho aí pra reparar Beleza Reparou Vai ficar aí fora Tem bastante itens aqui que a gente pode coletar aqui fora Plantar semente de brócolis Eu quero plantar Mas tá bom Vai Já que tu tá aqui Plantar semente Semente de brócolis Vai Ele vai plantar ali Continuando o tutorial Tá galera Esse aqui Agora tem cachorro No começo não tinha Bichinhos Tá Energia elétrica acabou Então Vamos aqui Tu vai botar gasolina Adicionar combustível Esse aqui é o gerador da energia elétrica Galera Nosso banco quer começar assim A gente vai fazer buracos A gente vai Vai construir mais pra baixo Tá Criar Esse fregão Aqui que a gente cria objetos Tá Esse fregão aqui Pra galera limpar Vou botar Aqui em cima Não tem espaço Mano Holy shit Tá Bota ali Não era pra botar ali Mas tudo bem O que que é isso aqui? Esse ícone em cima Vermelho aqui Helena Tá Esse aqui pode coletar As coisas que estão aqui Cadê? Cadê? Não consigo fazer nada Ligar A camada de informações Da sala Caraca Tá frio pra caramba Irmão Irmão 3 graus Parece aqui Hoje Que frio Tá Limpar o abrigo Limpar O gerador Limpar o gerador Tá Um vai limpar o abrigo E o outro Vai limpar o gerador Limpar o gerador É novidade As vezes a gente tem que refazer o tutorial Né galera Porque Não consegue coletar Mano Não consigo fazer nada Além do tutorial Então Eu tenho que aguardar Vou ter que fazer as coisas do tutorial O que que é isso? Já limpou? Já limpou? Fechou? Criar cimento Tá Vamos criar cimento Aqui cara Vem Produzir item Cimento Aí a gente vai começar a construção Galera Já vamos começar a construir Aqui embaixo Fazer cama Fazer essas coisas aí Ah volta aqui em casa aí Cara Eu não tô aguentando ver vocês aí Tá Fechimento Reciclar um cano Volta aqui Reciclar um cano Reciclar Vai ter que fazer Um profissional aí galera Perfeito Construir um quarto De terra Aqui tu vem aqui Cria o objeto Mas o tutorial tá pegando Todo o espaço da tela Né mano Aqui ó Um quarto aqui Olha só Que interessante né galera Quem de vocês já conhece O shelter Galera Eu já Já fiz bastante shelter Não sei se fiz no canal Se fiz em live Tô perdido um tempo aqui Dá pra acelerar Ó Acelera aí Ó O tempo não tá passando Interessante Que damos pro tutorial Né Perfeito Tá Abrir menu Objetivo de facção Cadê o menu Do objetivo Da facção Mano É lá em cima Agora que eu lembro Aqui é na bandeira Bandeira Objetivos Tá Construção básica Consegue fazer Receita de Ah é Cada uma dessas coisas Que a gente terminar Galera A gente vai Liberar mais coisas No Pra fazer Pra construir É É um sistema Bem interessante Tá Que aí você É obrigado a fazer Ó Por exemplo Consegue fazer Receita de nível 12 A partir da mesa De desenho Tem que criar Uma cama Uma privada Um chuveiro O fogão Perfeito Você pode coletar Recursos Fora Clicando no rádio É Tem que mandar Já um grupo Galera Pra buscar Preparar a expedição Tá Bichinhos Não temos Bichinhos Acho que a gente vai Achar no caminho Né Antigamente Começava No 1 Começava Com Arma Não tenho Se bem que tá Né Tá mesmo Mais ou menos Mas tá bom Despensar Levar comida Não levar nada Cara Mochila Não temos Pra levar mochila Avançar Tá Aqui É o mapa Mundi Galera Aqui a gente não vê Ó Vai abrir Muita coisa Depois Mas aí a gente tem Que programar Ó Vem pra cá Procurar Aí ele vai Ele vai procurar Depois de chamar Nós no rádio Avançar Tá Ele vai sair Cadê ele? Ó Ele vai Vai embora Goçarem aqui As coisas que explicam Automação Controle Blá 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 Cura Tá Ok Show Tá Quero saber Se eu consigo agora Lutear lá fora Mano Que tem muita coisa Se a gente deixar Boa Tem que trazer Né Cara Tá tudo aqui fora Aí se a gente deixar Aqui fora Alguém vai roubar Galera Ah não Tá fazendo o contrário Eu sou louco Cara Tô mandando Do meu abrigo Pra fora Ei Tá bom O que que eu Cadê? Esse aqui Reciclar Reciclar Esse aí o cara O velho de óculos Né Cadê o Nosso amigo Vem tu também Vem ajudar Vem ajudar Vem ajudar Ó Reciclar Reciclar E reciclar Esse barulho era do bunker Caraca Cara Sim Pode pegar os itens aqui E o cara foi na viagem Tá galera Ele foi lá Viajar Vamos deixar ele Viajante Perfeito Pega a madeira Pega a pedra Reciclar Esse aqui Vamos ter que reciclar Tudo que tá aqui fora Às vezes Quando a gente tá Com um inventário Cheio lá na base Ele vai botar aqui Aí Tem uns ladrões Que passam aí Né galera Tá indo pra onde? Tá indo pra onde? Tá indo pra onde? Pode ser vagabundo Aí vai trabalhar Né cara Beleza Os dois tão aqui Os filtros tão de boa Aí tem que esperar Tem que rezar Pra chuva vir Galera Boa Boa Tá Tem falta esse aqui E falta esse aqui Bora reciclar O cara não ligou no rádio não Né Tem que ficar ligado no rádio Porque quando ligar Geralmente ele faz um barulho De De rádio Esse aqui Dá pra reciclar? Essa pedra atrás Não Não dá Esse aqui não dá Já foi reciclar tudo Galera Pega tudo Pega tudo Acabou? Tem mais nada pra reciclar? Beleza Então pode voltar pra casa Vai Volta bunker Fica fora não Caraca Que mundo Desértico Hein galera Fala tu Agora é só esperar O doidão chegar Dá pra fazer outras coisas? Dá Por exemplo Opa Olha a rádio Olha E aí Ver itens Agora a gente tem que fazer uma seleção Bem Ó Vou pegar gasolina Porque tem peso máximo aqui Tá galera Era pra mandar duas pessoas? Era pra mandar Mas Investigação básica Este livro Considerar a experiência em Percepção Ok Tá bom Esse aqui é o cimento Uia Vazio Plástico É bom pegar Pega mais plástico Levinho Corrente Fio Racha Esse aqui Não sei o que que é Prata Esse aqui é bom também Esse aqui é bom pra dar madeira Não dá pra levar Tá bom Confirmar Aí tu volta pra base Vai Tá Volta pra base agora Vou dar rota Pronto Confirmar Só voltar pra base Tá lotado Cara Bom Vamos ver Que 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 temos De material Galera Pra construir Alguma coisa Produzir item É Não produzir item Não É aqui ó Criar objeto Uma Cama Primeiro Que a galera Vai ficar bolada Agora de sono Cadê a cama Tá tudo inclinado Não tô enxergando direito Esse aqui é o banheiro Chuveiro Sanitário Um instante Esse aqui pra treinar Esse aqui ó Cama dobrada Pronto Cadê o outro cara Você aí Vem tu vai Você cara Vem Cria objeto Cria um Sanitário Pra cagar em mim já Pra cagar em mim já Coitado O bom que dá pra dar um zoom Bonzão Aí galera Um zoom aí Pra ver o que que estão fazendo Geralmente Geralmente Você deixa um Dormindo E outro Trabalhando E outra missão Aí Pode dormir Cara Dorme 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 Aproveita aí Descansa um pouquinho O que que tá fazendo aí Material eu acho Como que tá a situação desse cara aqui Ele não tá tão Ele tá meio caçado Mas nem tanto Né galera Mas Tudo bem Beber água Eu acho que vou fazer uma mesa Galera Pra eles comerem Não lembro como que mexe nas coisas aqui Pra deslocar isso aqui Pra lá Opa Que que é isso Tá escuro lá fora Tá Vamos precisar de chuveiro O outro já acordou Beleza Perfeito Vai dormir Quando tá chovendo Galera É 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 Deixa eu ver O que que a gente pode produzir ainda Eu vou mandar ele em missão Ele tá com fome Eu vou Quer saber Eu vou mandar ele comer Ou vamos fazer um fogão Vamos fazer fogão A música parece do Aparecendo Fogão Fogão Fogãozinho Não Fogão 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 Cadê o fogão Esse aqui Fogão ruim Fogão ruim Cara Imagina você vai comprar uma coisa E eles te falam Fogão ruim Vai Produz fogão ruim Geralmente quando não tem material Ele não consegue construir Né Né Tá Ele não tá com sono Ele tá com sede Por que que tu não comeu Irmão Te mandei comer Velho Pra te mandar missão Aí cara Vou mandar os dois Dessa vez Os dois Pra carregarem Pra carregarem tudo Que tem lá Aí Outro Acordou Como que tá a situação Contigo aí Cara Tá bem Fome automática Sede automática Eu não botei automática Isso aí Onde Eita cara Não 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 Mano Mandou aí Botar tudo automático Eu ainda falei Que eu não ia botar tudo automático Então ele bebeu 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 Tá Exibir Preparar a expedição Vamos lá Esse aqui Mais o Isso Mais o K.O. Cara Tá com estrela Hein cara Armamento Não temos Por enquanto Deixa Esse aí Tranquilo Avançar Tu vai pra cá Depois Vocês Vem pra cá Depois Vocês Vem pra cá A gente Abriu um pouquinho O mapa Tá galera Depois Vem pra cá Depois Vem pra casa Boa Na primeira vez Eu não fiz A rota Inteira Mas agora Temos a rota Ô Tu vai deixar ele sair Sozinho Mano Vai Vai Corre Corre lá Corre lá Corre lá Corre lá Dá pra fazer Umas armadilhas Aqui pra Colocar fora Vou fazer uma Vindo a alce Sei lá O que que Esse barulho É 66 Barra 100 O que que Esse aqui É Tô ouvindo Falei pra vocês Que tão ouvindo Galera Tá com sono Esse cara aqui Ô Tem bastante alce Aqui Tá Faz o seguinte Vai dormir Vai dormir Vai dormir Vai dormir Eu vou aproveitar Que os caras Tão fora E a gente Vai Ah lá Ô meu Deus Do céu Eu não tenho Armadilha Aqui pra Pegar Podia ter Né Vé Vacila Aí Os caras Tão explorando Ali Buscando O local Caraca Tá dormindo Muito Alô Tá rolando Aqui Tá Vamos pegar Tudo Deixar Nada Depois a gente Seleciona O que que Tira Que a gente Deixa O que que A gente Pode tirar Galera Que isso aqui Areia É bom Areia Calcário Também é bom Então deixa Esse aqui Dá pra pegar Madeira Que a gente vai Precisa De bastante Madeira Ih rapaz Vai Precisa De mais Uma viagem Aqui Vai Fecha Pode voltar E o cara Dormindo ainda Aqui Temos Três Reservatórios Eu acho Que vou Fazer Mais um Quarto Tá Galera Sei como Que tá O nosso Material Nossa Os caras Foram Tempestade Ah Tempestade Estragar O material Lá Fora Ô Irmão Faz o seguinte Faz o seguinte Faz o outro Quarto Aí Já expandi Aí Já descansou Aqui tem que Botar água Galera Senão A planta Não vai Como que tá A nossa Reserva De água 49 45 Estamos na metade Já Mas aí Já tem que Expandir Tá Galera Porque Tem que Colocar Chuveiro Tem que Colocar Amazônia de comida Na capacidade máxima Eita Cara Eu deveria ter Comido Pegamos Comida Né Tá É Vai comer Esse aqui Cara Câncer Câncer Depois Ai 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 Vai 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 Não Eles vão Chegar E não Vai Ter Espaço Para Guardar Comida Ai É Não Deu Galera Vai Sobrar Esse aqui Fora Mano Mas tudo Bem Ô Não vão Brigar Não Hein Cara Brigar Não Mano Ah Fizeram Amizade Cara Os dois Não gostam De alguma Coisa Juntos Aí Boa Caraca Achei que ia Brigar Mano Vai Escavar Como que tá a situação De vocês Aí Os dois Estão De boa Cara Dá pra mandar Missão De novo Olha Foi nerfado Não escuro Não escuro Estão bolados Esse cara Tá com sede Então vai Toma água Esse aqui Tá querendo Tomar banho Mas não tem como Vai ficar fedendo Assim Passa desodorante Aí cara Beber água Galão De água Pequena Trabalho Do usuário Esse aí Esse aqui Como que tá Tão de boa Cara Vou mandar eles De novo Missão Galera Então vamos lá Aí Preparar a expedição Mais o Cal Avançar Cara Eu não gosto Galera Eu não gosto Não gosto De jogar esses jogos Porque o começo Já ficar Viciado Já começo A querer Ver mais Eu tô tentando Evitar Viciar De novo Galera Nos games Assim Aí a gente Volta até aqui Só pra abrir Mais o mapa E depois a gente Volta pra casa Beleza Vai lá Volta 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 Enquanto isso A gente vai cuidar Das coisas aqui Relaxa Amigo Quer usar banheiro Usa banheiro Vai Cagar Mijar O que tu quer fazer Faz aí Depois vou mandar ele Colocar água aqui Tá Vem pra cá Ó Regar Planta Planta Depois Dá pra fazer Uma sequência De coisas Pra ele fazer Tá galera Depois Essa aqui Tá de boa Ainda Repara Não é Não é Pra melhorar Aí eu tento Trazer Jogos Pra vocês Pra vocês Conhecerem E eu começo A viciar Começo Aquele Chegar Aquele Vício Maldeta Que eu gosto De jogos Assim This War of Mine Esse aqui Ih cara Boa Boa Vida 27 Barra 100 Caraca Integridade Tá Como que tá A situação Ih rapaz Então tu faz Seguinte Tu repara Esse aqui Também Esse aqui Como que tá A situação 86 Tá de boa Integridade Combustível Do gerador Combustível Tá acabando Depois Colocar Adicionar Combustível Aqui Beleza E os cara Tão indo Não temos Pet ainda É bom não Ter pet No começo Porque não Tem como Alimentar Os coitados Ah ele Tá dizendo Que a comida Tá acabando Né galera Tem que fazer Uma mesa Também Tá Cria Objeto Mesa De janta Ali O que que é isso Nigela de comida Não Quero mesa Cadê a mesa Não tô enxergando direito Galera Armadilha de rato Não né mano Simples Cama de cachorro Não temos Cachorro ainda Essa aqui É a mesa Tá bom Cara Não tá ruim Não Do lado Do fogão Não tá ruim Não É Page up Pra acelerar Que isso Eu tô no discord Sem querer Tô fazendo Discord Galera Opa Calma aí Aí galera Pelo menos Pegar tudo Dessa vez Não quero voltar Mais aqui Boa Não Só vai na rota Continua na rota Faz a mesa Aí cara Aí que dá pra Comer ali Galera Aí eles ficam Mais confortável Confortáveis Calma aí Vai ter que limpar Limpar o abrigo Vai Vamos deixar ele sujo Caraca 4 graus Como que os caras Tão aguentando Esse frio Como que os caras Tão aguentando Esse frio Galera Coitado Tão trabalhando Aí Ai trabalha Vai Tá com a máscara Né Tá terminou O grupo A especialista Precisa de atenção Vamos ver O que que tá rolando Pode ser briga Galera Investigar Encontro em deserto Encontro em deserto De espinafre De baseball Achei que era maconha Achei que era cigarro De maconha Galera Você tá louco Posso te passar Isso daqui Tá com de baseball E arma Só quero semente Cara Vou te passar as coisas Aqui O que que tu acha O que que tu acha Vai aceitar Sabão não O que que vai Deixa eu tirar Alguma coisa Não Tempo pra equilibrar Galera Tá Só vai O maçante concordou Com essa proposta Aí Ok Deu certo Deu ruim não Galera Tá bom Tá O que que é isso aqui Tempestade E areia Armazém de comida Cara A gente podia fazer Uma armadilha Né Armadilha Uma armadilha De laço E não temos madeira Então vou ver Se eu consigo Fabricar madeira Galera Produzir E tem Oh my god Não Desmontar Né Cara Reciclar Item Reciclar Pra fazer Madeira Aqui Esse aqui Pra fazer Vidro Olha Interessante Vou deixar ele Reciclando Vai Vai Caraca Ataco De beisebol Achei que era Baseado Galera De novo Uma treta Aí Encontro Um deserto O que você quer Estou com uma arma Sabia Fugir Galera Não quero Atacar Deu certo Sucesso na fuga Vagabundo Eu não tava equipado Pra tretar Mano Eu não tava Equipado Pra tretar Mano Não queria Tretar Não Tá Vamos tentar Fazer uma armadilha Tá querendo Tomar banho Ih Rapaz Tá sem água Mano Ele tá com sono Ainda Vixe Olha Ele trabalhou bastante Dentro da casa Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Tu quer tomar banho Não tem onde tomar banho Tu vai ter que fazer o seguinte Tu vai ter que criar objeto Armadilha E botar aqui Pegar esses alces Que tão passeando Por aí Vai Alce Coelho Sei lá Boa Pegar tudo Sobrou nada Confirma Obrigaram Mano Por que você tá brigando Cara O cara gosta de ler O outro não gosta de ler Isso é um bando de vagabundo Hein cara Tá Vocês conseguem Construir um chuveiro Vé Não adianta botar um chuveiro Tá galera Não tenho O que que tá faltando Cano E válvula Reciclar itens Nós temos Temos um cano Aqui velho Tá faltando um Na verdade Lampada Não quero Juntou Dá o que Dá plástico Pregos Pedra Esse metal Dá o que Tá dando o que Tá dando esse fio Aqui Reciclar Já fez armadilha Cara Dá pra fazer outra Não tem como fazer outra O que que tá faltando Ah Acorda Galera Não dá pra fazer mais nada Véi A gente tá Queimador de barril Plantadeira pequena Brinquedo Brinquedo de rato Caixa de areia Esse aqui tudo pra Esse aqui tudo pra Bichinhos Galera É Não dá pra fazer nada Cara A gente tá Pobre Mas tá bom Pode vir pra cá Pode vir pra cá Cara Desce Chuva Previsão de chuva Hoje galera Tem que fazer Chuveiro urgente Chuveiro urgentemente Galera Criar objeto Aí não dá Tá Produzir item Cano Tem como produzir Tem Faz Não dá Vai Vai cara Faz cano mano Já vai chover Vou mandar todos vocês Lá fora Pra tomarem banho Não vai fazer Cara Então não faz Tá Quem tá super cansado Você tá cansado Vai Deixa eu ver Se pode ser uma expedição Onde que a gente vai mandar Galera Acho que já chega por hoje Né Espero que vocês tenham gostado Vou salvar aqui Espaço 5 Se gostou Deixa aquele likezão Se a gente chega a 500 likes Sai mais um episódio Aí depende de vocês Né Esse jogo é maneiro Tá galera O jogo é bem avançado Bem complicado Bem 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 Bom Bom demais galera É um vício também Cuidado Tamo junto Um grande abraço E seja Feliz Tchau 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 Tchau